Que o Senhor Jesus lhe abençoe neste dia. Vida ou morte, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes. Deuteronômio 30, 19 Certa feita, um jovem espertalhão quis colocar em enrascada um sábio ancião que vivia numa vila. O ancião sempre tinha sábias respostas para os dilemas que as pessoas levavam a ele. O jovem pensou, hoje eu pego esse velho pelo pé, vou levar um passarinho nas mãos, colocá-las para trás de mim e perguntar a ele, o pássaro está morto ou vivo? Se ele responder morto, eu solto o passarinho. Se ele responder vivo, eu aperto bem o passarinho nas mãos e o apresento morto a ele. De qualquer forma, esse velho está encrencado. Ao aproximar-se do ancião, o jovem com as mãos para trás desafiou o sábio. O senhor é muito sábio e sempre tem respostas certas para os dilemas. Então, me responda, o pássaro que está em minhas mãos está morto ou vivo? O sábio olhou bem firme para o jovem e disse, a vida do pássaro está em suas mãos. O jovem deu um sorrisinho, meio sem graça, e foi embora. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus. A vida e a morte estão em nossas mãos. Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e deu a ele a oportunidade de viver livre e feliz na terra prometida. Mas não era uma imposição. O povo tinha que fazer uma escolha. Escolher a vida. Adorando, amando e servindo a Deus. O único Deus verdadeiro. Rejeitando os ídolos pagãos. Na vida, todos nós nos deparamos com bifurcações ou encruzilhadas. Temos que fazer escolhas, decisões. Há pessoas que pensam que a vida é controlada por sorte e azar, por destino, por karma, por astros, etc. E que não adianta fazermos nada, pois o nosso destino está traçado. O que tem que ser, será. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus não fez robôs, nem seres irracionais como os animais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou com poderes, volitivo, afetivo e intelectivo. Nós amamos, temos inteligência e temos vontade. Deus nos deu o livre arbítrio, isto é, tomamos decisões, fazemos escolhas. Nós fazemos o nosso próprio destino. Nós damos à nossa vida o curso que queremos que ela tenha. Adão e Eva foram criados por Deus, mas decidiram dar ouvidos a Satanás, disfarçado de serpente. Desobedeceram a Deus, fizeram uma escolha errada e sofreram as consequências de sua escolha. Nós podemos escolher e tomar as decisões que acharmos melhor, mas não podemos escolher as consequências. Jesus veio a este mundo, morreu na cruz por nossos pecados. Ele nos trouxe vida, vida abundante e eterna. Precisamos apenas decidir crer nele como Senhor e Salvador. Precisamos optar em segui-lo ou não, obedecê-lo ou não. Por isso, a vida e a morte estão em nossas mãos. A decisão é de cada um de nós. O destino eterno está em nossas mãos. Deus deseja que você escolha a vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer vida e vida abundante, nos livrando da morte eterna, da condenação eterna. Que todos os nossos queridos ouvintes escolham a vida, a vida eterna que Jesus nos dá. Oramos no nome do nosso querido Salvador. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem, por favor. Deus te abençoe.